Um motociclista de 54 anos, ele morreu após colisão com um caminhão em uma estrada do povoado de Santa Joana. Isso em Itamarandiba, condutor colidiu com o pneu traseiro do automóvel em uma curva. Olha só, é como se perdesse a curva, né? Perdesse o, né, como fala? O facho da curva, né? O desenho, aí vai lá, certa roda. É, o repórter Fantônio Peço tem informações desse caso. E aí, Fantônio, que tristeza, hein, Fantônio? O que a gente tem falado de colisão de motocicleta com um carro pesado aqui não é brincadeira, hein, Fantônio? Pois é, Nicometto, pelo segundo dia consecutivo nós falamos a respeito de motociclistas que perderam a vida em função de acidentes nas rodovias aqui da região do Nordeste Mineiro. Dessa vez em Itamarandiba, com um homem de 54 anos. Nossos sentimentos é a família do Sr. Antônio Marcos Neves dos Santos, de 54 anos. Ele fazia um deslocamento pela zona rural do município, quando, por alguma razão que ainda não foi informada pelas autoridades, ele perdeu o controle e bateu no pneu traseiro do caminhão. E o motorista rapidamente desceu, acionou as autoridades, os ferimentos da vítima foram gravíssimos. Ele foi levado com vida ainda para o hospital, mas infelizmente, devido à seriedade, à gravidade, à extensão dos ferimentos, infelizmente ele perdeu a vida. Nicometto, vale ressaltar que a vítima foi encaminhada para o IML em Capelinha. E o que as autoridades pedem, e a gente vai reforçar, vamos reforçar isso aqui, Nicometto. Nós estamos chegando no final do ano e pedir às pessoas que tenham mais cautela, prudência, tenham mais atenção ao dirigir os veículos, principalmente motocicletas, Nicometto, porque motocicleta não tem para-choque, ela não tem proteção. É um veículo que desloca rapidamente. Claro que quem utiliza uma moto vai chegar mais rápido, em qualquer lugar, mas tem que ter algumas precauções. E vamos torcer, Nicometto, para que esses acidentes não aconteçam e que a gente tenha que estar aqui a falar de vidas perdidas em função desse tipo de acidente. É. Eu achei a palavra aqui, Fantônio, perdeu o traçado da curva, né? Perde o traçado da curva. Aí, dependendo da velocidade, meu amigo, vai lá, colide lá, perde a própria vida, né? Tristeza, tristeza.